DJ Jam, dessa vez eu pensei que eu não ia escapar, moleque Por um pouco Fita isolante na placa, pensou que era o 3 e era nada Não dá pra pegar esses menores Se de 160 destrava, imagina o que faz de forró Não dá pra pegar esses menores Não dá pra pegar E os menores então foi na contramão Tirou do fusão, passou a milhão e subiu A ladeirada, quebrada, 160 eu faço virar mil Multiplico qualquer cilindrada Acelera, acelera Pobinho, garapa, eu caio, os mandraki conhece a sua de terra Quase pega, mas não pega Peguei um plantinho de lomba, rica e barriga Os caras fugiram, os caras fugiram Foi, tio, dois, tio, você deixou os dois neguinhos fugir, tio Pobinho, garapa, eu caio, os mandraki conhece a sua de terra Quase pega, mas não pega Peguei um plantinho de lomba, rica e barriga Fita isolante na placa, pensou que era o três e era nada Não dá pra pegar esses menores Se de 160 destrava, imagina o que faz de forró Não dá pra pegar esses menores Não dá pra pegar E os menor que é tão, foi na contramão, tirou do pulsão, passou a milhão e subiu Uma ladeirada quebrada, 160 tão fácil, vira milhão e subiu Multiplico com a cilindrada Acelera, acelera Pobinho, garapa, eu caio, os mandraki conhece a sua de terra Quase pega, mas não pega Pobinho, garapa, eu caio, os mandraki conhece a sua de terra Quase pega, mas não pega Peguei um plantinho de lomba, rica e papineira Diretamente, restante, love fuck Diretamente, restante, love fuck Fui falar com Deus, ele respondeu Vai na fé que um dia cê vai conseguir Os amigo meu me desmereceu Me falou que era melhor desistir Ele que tava lá, quando eu tava sozinho Eu vi quem tava lá, quando eu pisei no espinho Mas lembrei que minha mãe tava olhando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo Sabe seu futuro, o que aconteceu Ele que mudou minha vida Me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Quantas noites mal dormindo eu pensei em desistir Mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Vai na fé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que eu não choro mais Que eu ver família bem Meus amigos bem gemidos também amém Vai na fé que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que eu ver família bem Meus amigos bem gemidos também amém Vai na fé que eu tô indo atrás Quando eu tava sozinho, eu vi quem tava lá Quando eu pisei nos espinhos, mas lembrei que minha mãe tava rogando por mim Quantas vezes madruguei sem ter lugar pra dormir Tudo no tempo do homem Ele que sabe de tudo, sabe seu futuro, o que aconteceu Ele que mudou minha vida, me tirou do lixo e me surpreendeu Já disseram que eu não ia conseguir Todas as noites mal dormido eu pensei em desistir É, mas o cara lá de cima tá olhando pra mim Vai na pé Que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que eu ver família bem, meus amigos bem gemidos também, amém Vai na pé Que eu tô indo atrás Que eu não choro mais Que eu ver família bem, meus amigos bem gemidos também, amém Vai na pé Vai na pé Que que é gemido DJ WSP DJ WSP É do Brasil pro mundo Se tu não conhece, então vem eu conhecer Mais uma vez nós vai de inovação Os menor é atualizadão Oita trajadão de fé e determinação E cada boot no pé é uma sensação De vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus e não pega em mim Mas tem a proteção de Deus e não pega em mim Ignorei os amigos que se desamigam só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados que estavam comigo Na hora da dificuldade Minha mãe sempre me dizia Cuidado, vê se vestir o mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peço ao cara lá de cima Que me protege e me guarde DJ Will SP É do Brasil pro mundo Se tu não conhece então venha conhecer Entendeu filhão? Entendeu filhão? Diretamente é Restante Love Facts Restante Love Facts Restante Love Facts Mais uma vez Nós vai de inovação Rosmenolé atualizadão Oita trajadão de fé e determinação E cada boot no pé É uma sensação de vitória Só Deus sabe a nossa trajetória Os inimigos não querem me ver feliz A inveja é pior que veneno de cobra Mas tem a proteção de Deus E não pegue em mim Mas tem a proteção de Deus E não pegue em mim 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 Ignorei os amigos que se diz amigos Só na hora da felicidade Mas não deixei de lembrar os aliados Que estavam comigo Na hora da dificuldade A minha mãe sempre me dizia Cuidado, vê se vestir O mundo é cheio de maldade Sei que a madrugada é sinistra Peça o cara lá de cima Que me protege e me guarde DJ USP É do Brasil pro mundo Se tu não conhece Então venha conhecer Entendeu filhão? Entendeu filhão? Diretamente é Restante Love Facts Restante Love Facts Restante Love Facts Como assim esse carro é seu? Essa roupa cara Cheia de dinheiro Eu não tô acreditando Nessa sua versão não É o seguinte Me acompanha até o próximo DPA Por favor Ele julga pelas vestes Pela naveira tá breque Mas assim que eu me sinto bem Pousou na polo do Diogo Brisou na berma do Croco Perguntou da bombeta Crochê do trem Perguntou se TBO Já abrindo o corró Calma e me escuta doutor Afirmou que era envolvido Puxou, viu que não é bandida Ainda contou que eu sou cantor Já olhou para a punhada Sem respeito na parada Perguntou se tava pela grana E ela debochada Abreca com um sorriso de leve Disse Claro que não Não tô antes da fama Mas é que preto e dinheiro incomoda Mas o fato que é certo O sistema é foda Já perguntaram os que latiu a corda Paguei tudo a vista e nem quis pegar nota Reparou que tudo tá mudado, né? Como que eu fiz pra poder conquistar? Como elas ficaram tudo no meu pé? Mas o fato que é certo nem vou explorar Reparou que tudo tá mudado, né? Como que eu fiz pra poder conquistar? Como elas ficaram tudo no meu pé? Mas o fato que é certo nem vou explorar É o USB É o USB Ele julga pelas vestes Pela naveira tá breque Mas assim que eu me sinto, vem Pousou na polo do Diogo Brisou na berma do Croco Perguntou da bombeta, crochê do trem Perguntou se tem B-Roc Já abrindo o corró Calma aí, me escuta, doutor Afirmou que era envolvido Puxou, viu que não é bandida Ainda constou que outro sou cantor Já olhou para a cunhada Sem respeito na parada Perguntou se tava pela grana E ela debochada, breque Com um sorriso de leve Disse Claro que não, tô antes da fama Mas é que preto e dinheiro incomoda Mas o fato que é certo O sistema é foda Já perguntaram se latiu a corda Paguei tudo à vista E nem quis pegar nota Reparou que tudo tá mudado, né? Como que eu fiz pra poder conquistar? Como elas ficaram tudo no meu pé Mas um fato que é certo Nem vou explorar Reparou que tudo tá mudado, né? Como que eu fiz pra poder conquistar? Como elas ficaram tudo no meu pé Mas um fato que é certo Nem vou explorar É o USB É o USB É, passou batido Mas não passou despercebido não, hein, ladrão E aí, TGGM? Cê acha melhor? É o GM, eu te marque que tá Tira também tem Tira também tem Tira também tem Compramos a CBR Pra descer pra praia Engate tá, minha Volvo Tá, meu jet ski Fumando coisa boa Que eu não fumo paia Molhando minhas palavras com o Hennessy Vim do ano Acapulco Mil motivos pra comemorar Riviera Quase luxo É que a agenda que eu vou repoar Areia branquinha com a pele morena Combina Skank com whisky A mistura é perfeita Mó brisa Yeah Combina Mó brisa Yeah Combina Hoje eu me jogo no mar Se caso eu me afoga Vou ligar na morena pra vir me salvar Ah Hoje eu me jogo no ar Se caso eu me afoga Com o salve da loirinha pra me resgatar Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Fumeteiro louco pra chapa me salva também Me afoguei Me afoguei Me afoguei Fumeteiro louco pra preta me salva também Comprei uma CBR pra descer pra praia No engate da minha vovô tá meu jet ski Fumando coisa boa que eu não fumo banha Olhando minhas palavras com o Renesi Fim do ano Acapulco Mil motivos pra comemorar Riviera Quas de luxo Breca jada que eu vou revoar Areia branquinha com a pele morena Combina Skank com whisky A mistura é perfeita Comprei uma brisa Yeah, combina Mó brisa Yeah, combina Hoje eu me jogo no ar Se caso eu me afogar Dou um salve na loirinha pra me resgatar Hoje eu me jogo no ar Se caso eu me afogar Dou um salve na morena pra vir me salvar Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Vou meter um louco pra preta me salvar também Me afoguei Me afoguei Me afoguei Me afoguei Vou meter um louco pra ruiva me salvar também Uh, 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 uh Que a TG é Uh, for a C, 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 for a C Hey, só pra lembrar Só pra lembrar Teamogain 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 Tira diretamente Estante lá pra aqui O maloqueiro chegou pra ficar E do sua vela ela sempre gostou Bairinho do GM pra comemorar Veste seu look e cai pra dentro Vai, joga a lunda boa, deixa o sol te levar Vai, esquece daquele teu passado Se seu ex fosse tão bom, ele seria seu a tua namorado Joga na cara de quem odeia Esse seu jeitinho debochado Deixa ela se acabar, se acaba A vida foi feita pra viver Mas ela dança, não quer parar Tem malandro pagando pra ver Deixa ela se acabar, se acabar A vida foi feita pra viver Mas ela dança, não quer parar Tem malandro pagando pra ver O maloqueiro chegou pra ficar E do sua vela ela sempre gostou Bairinho do GM pra comemorar Veste seu look e cai pra dentro Vai, joga a lunda boa, deixa o sol te levar Vai, esquece daquele teu passado Se seu ex fosse tão bom, ele seria seu a tua namorado Joga na cara de quem odeia Esse seu jeitinho debochado Deixa ela se acabar, se acabar A vida foi feita pra viver Mas ela dança, não quer parar Tem malandro pagando pra ver Deixa ela se acabar, se acabar A vida foi feita pra viver Mas ela dança, não quer parar Tem malandro pagando pra ver KELSE ENDE KELSE ENDE KELSE ENDE Desde cedo eu aprendi De primordia, maloca, terra, fé Pé no chão, não desisti São pazes, etapas, eu sei bem como é Eles vão rir do seu sonho Depois perguntar como cê conquistou Mas num momento de fraqueza Não restou um que te ajudou Eles vão ver sua vitória E depois perguntar como cê conseguiu Mas sua dedicação ao trabalho Certeza ninguém viu Fiz uma oração, em forma de canção É que eu falei com Deus, ele me respondeu Joelho no chão e fé que vai dar certo E todo dia lembre que o maior sou eu O dia cantou Fiz uma oração, parei com Deus Ele me falou Filho iluminei os caminhos de Deus E aí Eu sou o dia cantou Fiz uma oração, parei com Deus É o GM no fim E aí O dia cantou Fiz uma oração, parei com Deus O dia cantou Fiz uma oração, parei com Deus Pé no chão, pé no chão, não desisti São fases, etapas, eu sei bem como é Eles vão rir do seu sonho Depois perguntar como cê conquistou Mas num momento de fraqueza Não restou um que te ajudou Eles vão ver sua vitória E depois perguntar como cê conseguiu Mas sua dedicação ao trabalho, certeza ninguém viu Fiz uma oração, em forma de canção É que eu falei com Deus, ele me respondeu Joelho no chão e fé que vai dar certo E todo dia lembre que o maior sou eu O dia cantou Fiz uma oração, parei com Deus Ele me falou Filho iluminei os caminhos de Deus O dia cantou Fiz uma oração, parei com Deus É o GM no fim O dia cantou Fiz uma oração, parei com Deus DJ GM Olha os menores de trator Olha os menores de trator Tô clero, tô pra fazer barulhão E chuta que ele gritou Fiz uma cena no show Fiz uma vibe, a brisa do flow Entrei em campo agora e já fiz o flow Entrei em campo agora e já fiz o flow Eles querem falar de mim Eles tem muita eva já de mim Pô nem sabe nem o preço que eu vivi Eu não sofri nem a metade que eu sofri Então pode falar, deixa eles falar De onde eu tô nem dá pra escutar Tô nos autoranhas No meu chato, fora de falar Manda um capo, dois, saquei a Natan Criticava e hoje foda Quebra o fã Congelado manda, eu tô e a Mr.Dawn Mr.Dawn Olha os galera quebrada Tá no topo com a vida mudada, né? Hoje nós só dá risada No sofrimento que nós já passou, yeah E eu jamais me esqueci Da de fé que sempre correu por mim E hoje tô no trajado de Nike E ela é uma chave de Louisville Eu vim de um lugar que se tu ver tu vai chorar de dó Onde eu senti frio e senti minha barriga dando mão Vi vários amigos se perdendo na porra do pó E eu na esperança de ver minha mãe na goma melhor Uau, hoje eu tô bem 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 melhor Olha os menor promissor, cê pensou que era infrator Tá impressionada com lipídio na mão Tem que ver o que o GM lançou Taca a vista e cancela a prestação Mostra a vista pra recalcar, deixou Tô em cama só de apresentação Tipo o perigo eminente, tipo É, e nem a vaca eu vou deixar pra invejoso Camuflado que tenta colar do lado mais Fiz minha cota e guardei bem na minha memória Quem tava na pior fase pra número de briar, vai Cês tem dinheiro, cês tem a roupa da moda Só que pra colar do lado ainda Nós tá bem mais que acostumado Que o destaque tá causando um piripaca Cada linha que o bonde manda De polichete Dola na mesa equivale o que pingou na conta Enquanto nós transveste Pensa quantas recusou de vestir a camisa E pegando um recome Quanto segue liberdade Os amigos de infância O bonde dos moleque Vê se acredita na sorte A Focus Watch tá bem calibrada Eu tô de maquilar e só cortando o vento As carenagem toda aprimorada Fica extravagante que nem meu talento A tatuagem é a placa berrada Esse cantor de funk não tem argumento Pra contestar que a nossa vitória foi feita no merecimento Diretamente é Diretamente é Restante Love Truck É a olímpia ou raridade 2-0-2-1 É na visão Cuidado com quem chama de amigo Cuidado de novo Nem tudo que brilha é valioso O inimigo anda bem vestido Quem sabe de tudo da sua vida é perigoso Vão apertar sua mão Apunhalar pelas costas Pega a visão Dobre o joelho no chão Que Deus te manda a resposta Eu não Nasci em berço de ouro Tive que passar sufoco Muita inveja Muito olho gordo A falsidade é apanhada no ouro Eu não Nasci em berço de ouro Tive que passar sufoco Muita inveja Muito olho gordo A falsidade é apanhada no ouro É o DJ Toto É o LP Diretamente é Restante Love Truck Cuidado com quem chama de amigo Cuidado de novo Nem tudo que brilha é valioso O inimigo anda bem vestido Quem sabe de tudo da sua vida é perigoso Vão apertar sua mão Apunhalar pelas costas Pega a visão Dobre o joelho no chão Que Deus te manda a resposta Eu não Nasci em berço de ouro Tive que passar sufoco Muita inveja Muita inveja Muito olho gordo A falsidade é apanhada no ouro É o DJ Toto É o DJ Toto E o MC Nino no sol É o DJ Toto 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 Livres e terríveis na mesma frequência Rolando uma flor Rolando uma flor com agitoma e fogo Coisinha do TV Muita salientia Contando o terror Na mente do invejoso Livres e terríveis na mesma frequência Rolando uma flor com agitoma e fogo Coisinha do TV Muita salientia Contando o terror O DJ Toto 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 Libres e terríveis na mesma frequência Rolando uma flor com acetona e fogo Dois inedutíveis, muita saliência Voltando o terror na mente do invejo Nós que direciona o tal do assombroso Bota pra gritar e assombra a vizinhança Gosta de jogar o jogo perigoso Toda noite pra nós se tornar criança Faz de mochilinha, mas também é o toque Diferenciada pra cara é meu pão Se pedir gracinha, ela saca da Glock Faz Glock até pedir pertinho Ela é bocha, viu? Também aí fudeu Vários abisco na pele, cabelo azul Uns dias atrás, fuma dos coxa, nós deu Eu reduzi, nela rindo, eu parei na sua Nós precisava abaixar a adrenalina Alguns pileques e farina, vitamina Nossa rotina é jamais criar rotina Casal bem breque, amante da adrenalina Livre de três, vem na mesma frequência Bolando uma flor com a gente toma fogo Dois dias eu tive muita saliência Voltando o terror na mente do invejo Livre de três, vem na mesma frequência Bolando uma flor com a gente toma fogo Dois dias eu tive muita saliência Voltando o terror... Ê, scream,емонzel É o funk da quebrada caramba, barulhando tudo Bebe, acelero flutuando, ouvindo chacursei Que elas querem viajar no banco, couro creme Vai ter várias delas lá na mansão do GM E ela vem de fende Ariana quente, mas eu pinto neva Roda maloqueira, dona passarela Comentário da minha vovela Dissimulada, ela vem da trela Ela pede, tapa na puna Eu já sabia que o criouro vai dar Veste a rede, lanchei pra hipnotizar No olho dessa morena certeza que rola uma telepatia Me petiça com corpio de academia Inverno, verão, vida e saia o boletão Ela é tudo de bom Inverno, verão, vida e saia o boletão Ela é tudo de bom É fim de tarde a noite cai A bela cinderela desce rebolando o bundão Sempre certo e fica comigo É fria como a neve mesmo, coberta de razão E a de quem mexer com ela Pode contar pra que o pai vai clicar na hora Não fuma mais, fica de tabela Me chamando de canto, doida pra transar na volta Vou lá de casa Calma, garota, esperando a chegar em casa Tinker, minha loira, pequena, cara de safada Trouxe a amiga morena da cabeça trançada Hoje eu só durmo com as duas na minha cama pelada É sério, hoje é hora de voltar Mesmo atrasada, quer guiar Eu bote devagar no pescoço, deixa vadia sem rót Vou bolar em taco, tipo um jogo de pilhão Vai aquecendo, descendo, perdendo a linha Devagar, joga empinando, subir, ela não para de jogar Vai aquecendo, descendo, perdendo a linha Devagar, joga empinando, subir, ela não para de jogar Hoje o maloqueiro não vai te ver lá Hoje o robôzão que é pra chavear Vou pensando bem, vou pegar uma onda Viver na loucura, loucura sem automata Na brisa, da venenosa planta verde O resumo é casa, cumpre esse rap GM ligou as befelinas Ela quer fuder no mar Olha que menina, mas Sabe, eu só pensei em gastar Quer se aproximar e não quer mais parar Com as mais velas de SP Nós vai fazer um corujão É, me ligou, não sabe, me chamou Irmão, hoje mais perto é Belão Inverno, verão Volante ou guidão Qual dos dois ou pro pião Pra dar bom, já não vou Vai dar bom Vai dar bom Olha lá, olha lá, dá o close naquele abertão Olha lá, dá o close naquele lindo abertão Se cê buga, você sem roupa, deve me matar Eu mataria mil reais pra ter você comigo No fim ou no quente com você, eu peco lá E me peco nas curvaturas desse seu sorriso É louqueira demais E só entra na dança quem tiver suíça Sabe o que faz Uma mulher formada e assim se define É 4 reais Mas parece uma cena de filme E na mente me passou o filme Nós dois indo pra Irajá Eu com uma goma, mostra que tá lá Eu discute você de pra lá Ao ter você comigo é mancada Eu procurei a vida inteira ali como você Eu com uma goma, mostra que tá lá Eu discute você de pra lá Ao ter você comigo é mancada Eu procurei a vida inteira ali como você Parece até telepatia Quando ela entrou na minha vida Fez uma louca se apaixonar, mas eu sei Sei que ela não quer compromisso Mas quer usar a bolsa da goste que o presente é É dia de baile, hoje nós tá chique Ela se envolve com os melão da vó Sei que independente do que a gente vive Deus abençoe a liberdade no final Bota aquela sandália da Chanel Levo ela no papel Levo ela pro seu de foguetão Olha o show que dá pra foguetão Foda ela, comida, meu irmão Fuma na mão Eu sei que não era pra me envolver Mas o que eu vou fazer? Eu só quero viver só se for com você Eu te amo Esse ano, inverno, verão Vindo e sai o boletão Já ganhou meu coração Ela é tudo de bom Põe dentro das preliminares que essa menina vem Ela é perfeito dentro da calça da Bowen Você sabe que coiura é diferente Entre quatro paredes ela sente a pensão do prédio Pina Sabe que cê é a mais gostosa da pila Sentando tu fica mais gostosa Ainda A som do GM essa safada Empina Bate a brisa Eu tô de marola e ela pronto no morrão Em cima da benzina cê bate com o pão na mão Eu devo pra elas, mas pra você eu tô on Deixa o limpetite marcado no moletom Notou que o som do pão GM solta o beat, eu destravo na inspiração Passou lá na sua que já busco aquele do pão Essa canaca pra tocar no inverno e no verão Inverno ou verão Pede e sai o boletão Ela é tudo de pão De pão De pão Inverno ou verão Volante ou guidão Qual dos dois oprobiam Pra dar pão Já é tudo de pão Jame a verão Em meu chinelo Havaiana Já pisou no barro, já pisou no asfalto Hoje eu pisou no golfe, sportline Hoje eu fumo do perp, cã, que vai sim Juntando muito dólar do esporte, fã Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, bem na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, bem na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Engraçado nerd, jurei amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Se eu fosse pigote, passar cartão, vender droga Não era mesmo a fita do Paulinho Niga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, só calça e a dez pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com o tubarão E no giro com o mandato que você tá na fedeção Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, bem na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida 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 É tubarão, Paulinho Hoje o maloqueiro curte a vida Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar agora hein Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo E meu chinelo havaiana Já pisou no barro, já pisou na asfalto Hoje eu pisou no golfe, Sportline Hoje eu fumo do burpo, curto que vai sim Juntando muito na hora do Sportfame Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Isso que me motiva e eu caneto mais Agora minha meta é casar pros meus pais Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, bem na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, pé na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado net, jurei amor, você não me deu atenção Só por não ter dinheiro, não ter moto e nem carrão Se eu fosse pigote, passar cartão, vender droga Não era mesmo a fita do Paulinho Niga, cê não gosta de mim, cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cem, só calça e adesce pra me dar Bora pro Atlântico, cê tá com o tubarão E no giro com o mandato que você tá na fredeção Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, bem na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na zona sul, vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de juju Mafo, mafo, bem na piscina, tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida 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 É Tubarão, Paulinho Hoje o maloqueiro curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Pode avisar, pode avisar, pode avisar Vai dar certo Cuidado Calma Vai dar certo Viu Vai dar certo Viu Cuidado Viu Pelo Viu 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 Cuidado Fazer que tem que te show só com flow eficaz Vários desacreditados, recalque pra todo lado Via na reta que a troca é capaz Passe de tag e de raça, no back e na praça Os drags fumam bem, no papel e no biô Clei, René, Lacoste, Nike, cansei de Balmain With you, bola do caixa e no banco de couro da Mercedes-Benz Beautiful, se nós avance, ninguém alcança, ninguém detém Fato, hoje no seu quarto pendurada várias fotos Sabem a notícia que na rua de pastel roto Os moleque chique que o seu mãe odeia tanto E o seu velho na escondida perde o meu de carro de moto Dá uma acelerada como a primeira pra baixo Se cê quer confronto, mete o pé e compra um carro Pode ficar tranquila que quem tá passando é norte Se assusta quando eu vi, eu tô não subindo de lado Eu amo esse seu tom, não fala essas coisas e vai Desde quando cê marcou a gola do meu moletom Vem travar nesse bundão, que eu sei que por ser bom GM, largo a batida, eu quis saber, esse é meu dom Porque eu amo esse seu tom, não fala essas coisas e vai Desde quando cê marcou a gola do meu moletom Vem travar nesse bundão, que eu sei que por ser tá bom Preto e doce e delicado, eu chamo essa bi de bombom E ela quer fuga, mamadria Só faz assim que é da chanel, ofende Prefere pra ela de destaque, ser rebolada Derruba toda tua cor, ela se encarona Só você fica de lado do meu botão Só 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 fica de lado do meu botão Você me feita da feira, eu tá com a pé Tá com a capa com o pé que se mada bruta Estou sentado, me olhando e foda Que eu nem perco esse tempo, tá com a cena Você fica de lado do meu botão Pra trás ela olha pra mim, ela joga ateus bico sacando das notas Vou de Lacoste Sport no corpo e no pé joga o novo 12 mola Mandida se molha, joga pra tropa, sabe que nós é forgado e forga De nova meca, poção te dá moda, dinheiro na quebra ele se incomoda É que na nossa mesa tem salu, ela joga o rumbo De motor novo, marca da Mercedes, de peão da Lex, eu parto pra sul É que na nossa mesa tem salu, ela joga o rumbo De motor novo, marca da Mercedes, de peão da Lex, eu parto pra sul Eu amo esse seu pão, não fala essas coisas em vão Desde quando cê marcou a gola do meu moletom Vem tava nesse bundão, eu sei que por ser bom GM, largo a batida, eu disse, sabe que esse é meu dom Eu amo esse seu pão, não fala essas coisas em vão Desde quando cê marcou a gola do meu moletom Vem tava nesse bundão, eu sei que por ser tá bom Preto e doce e delicado, eu chamo essa be de sambão DJ T-Mark, mais uma vez Como é falho ser humano, podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou, que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado, veio de Adão e Eva Agora quem são vocês, pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez, você melhor se muito amor Capricha na criação, TSS duvidou Mas explica aí doutor, como cego enxergou Paralítico andou, isso é abra do Senhor A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar, a gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido porque a mão do pai tá na sua cabeça Rei dos erros 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 Como é falha o ser humano Podridão aqui da terra Duvido quem nunca errou Que atira a primeira pedra Se o erro e o pecado Veio de Adão e Eva Agora quem são vocês Pra bater o martelo aqui na terra Deus nos fez Com assemelhosa e muito amor Capricha na criação TSS duvidou Mas explica aí doutor Como o cego enxergou Paralítico a dor Isso é obra do Senhor A gente nasceu pra brilhar A gente nasceu pra vencer Na minha família ninguém vai tocar O que é do homem ninguém vai comer Mil cairão ao teu lado e dez mil cairão à direita Mas você não será atingido porque a mão do pai tá na sua cabeça A gente nasceu pra brilhar 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 E se eu te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco, e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E com letra por letra, escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora, não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, ver minha mãezinha e meus irmãos felizes E minha família bem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Alô pai, alô mãe, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe E aí mãe, tudo bem com a senhora? Alô mãe, alô mãe Manda a conta pra mim que eu vou depositar aquele dinheiro lá, tá bom? Te amo E se eu te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido É que letra do letra, escrevi sem caneta que o dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora Olha o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora Não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis Vê minha mãezinha e meus irmãos felizes Vê minha família velha Isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês felizes Minha felicidade é ver vocês felizes DJ GEME É o MT DJ GEME É o MT É o MT É que ela sempre me esnova dentro da escola Ela me faz de lá Ela me faz de lá gato dela Mas não vou deixar parar O MT 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 Ela sempre me ignora, sem se comportar numa menina má Me dá atenção por não ter condição, agora em tempo a boca eu vou traficar Desgloca da pitada girando um plantão Eu te plantei na loja, por isso que ela joga Agora eu vendo droga, ela quer sentar Eu te plantei na loja, por isso que ela agora eu vendo droga e ela quer sentar Sem relação, sem comunhão, que lá atrás tu só me deu danzeiro Meu coração, e agora é só catucado, empina vai o zão Pra quem te banca e quem te come, empina vai o zão Joga a chata no seu olho Sem relação, sem comunhão, que lá atrás tu só me deu danzeiro Meu coração, e agora é só catucado, empina vai o zão Pra quem te banca e quem te come, empina vai o zão Joga a chata no seu olho Diretamente é... Restante lá o zague É o botim É o bololô, é o bololôzinho É o cotinho, minha é que deu É o funk da quebrada, carnalho, barulhando tudo Diretamente é... Eee, gm Eee, esse é pro Marocca, vai lá E então que temperamento, moça Gosta de holofote, então joga a popa Sabe do seu valor, então com ela é poucas Ela tá com o trator e o resto que se foda Ela com a rouca que o coração tá offline Já conheceu a moeda e de sofrência tá suave Tá descendo no chão, mandando tchau pra vossa idade Tá jogando bundão, só do gm no baile É que já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Gêmea, faz você boba aí na sua cintura Coloca balanço Sensibir de caixa e o tubarão canta Ela vem rebolando Ela vem rebolando Eu vendo a tarde olhando Gêmea, faz você rebolar aí na sua cintura Coloca balanço Junto o tubarão canta Essa base encaixa Ela vem rebolando Ela vem rebolando Ela vem rebolando Eita que temperamento moça Gosta de holofote então joga a popa Sabe do seu valor então com ela é poucas Ela toca os trator e o resto que se foda Ela pula o can que o coração tá off-line Já conheceu a mãe de sofrência tá suave Tá descendo no chão mandando tchau pra falsidade Tá jogando bundão só do GM no baile É que eu já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope Já tô na dessa mina Que mina delícia Faz vários vídeos no tiktok O gincado dela é hipnose E eu furo ela tipo ciclope GM faz você rebolar E na sua cintura coloca balanço Se esse beat encaixa E o tubarão canta Ela vem rebolando Ela vem rebolando E vendo a tarde olhando GM faz você rebolar E na sua cintura coloca balanço Junto o tubarão canta essa base Encaixa ela vem rebolando Ela vem rebolando Ela vem rebolando E se você rebolarão canta essa base Em seu tempo Fui lembrado no mundão, atracou logo meu chumbo Segunda-feira, a gente ia acordar cedo Se não tivesse o querido pulando na bala o café já vinha azedo E quando tá meio-dia, nós que é faxina vem no rapa Avisando em toda cela, que a boia já tá na casa Deu uma hora, deu duas horas, futebol começa e na dez é o baralho Se toma amarelo, vai pagar uma peça, toma vermelho, vai pagar o maço E quando dá quatro horas, nós grita funcionário no raio É o último peão do dia, graças a Deus foi mais um dia pago E já tá escurecendo, e tá chegando a noitada Dá uns altos, bate-se, aqui na sequência vem o rapa Os parceiros montando na praia, só pra cair no descanso Que amanhã é um novo dia, sendo um novo dia, um novo plano E é quarta-feira, mó silêncio com os irmão Os cachorro latindo lá fora, é o Gio Bacchão E é quarta-feira, já veio o salve, tamo junto Fui lembrado no mundão, atracou logo o meu jumbo Fui lembrado no mundão, atracou logo o meu jumbo Fui lembrado no mundão, atracou logo o meu jumbo Fui lembrado no mundão, atracou logo o meu jumbo Fui lembrado no mundão, atracou logo o meu jumbo Fui lembrado no mundão, atracou logo o meu jumbo Fui lembrado no mundão, atracou logo o meu jumbo Atracou logo o meu jumbo Alô, Deus, GLP Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar o trabalho, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo Fui lembrado no mundão, atracou logo o meu jumbo